O que nós defendemos é legítimo, as diretas já também são necessárias, necessárias porque é o único caminho para derrubar Temer e para derrubar o projeto do Temer, porque se tiver em direta, vocês têm alguma dúvida que eles vão continuar com esse programa das reformas, vão continuar, vão querer continuar. Na verdade, os artistas, os intelectuais estão impulsionando, expandindo essa luta, porque todos no Brasil perceberam que não é possível que um congresso formado por pessoas que não têm mais legitimidade, um congresso que tem 200 investigados na Operação Lava Jato e pelo Supremo Tribunal Federal não têm credibilidade nem legitimidade para escolher indiretamente o presidente da República. Então nós estamos aqui para dizer não a reforma da Previdência, não a reforma trabalhista que é a pauta do Temer e de um governo indireto. E o povo deve à rua para dizer Temer não dá mais, diretas já. Eu estou aqui hoje, vou direta já, porque a gente não pode aceitar esse governo conflita, a gente não pode aceitar as reformas e a gente não pode aceitar o governo que trata a mulher com algum acessório, com uma adereza e tem que saber o preço do supermercado. A gente quer a mulher da política, a gente quer a mulher de poder. A gente é metade da população e a gente quer votar e a gente quer poder na nossa mão também. Michel Temer, seu golpe está desfeito e o povo quer ver direta já. Estão achando que a gente é abastado, estão achando e estão fingindo que está tudo normal. E ladrões do Congresso Nacional. Gente, todo mundo junto aqui no Largo da Batata, independente do seu partido e da sua ideologia, a gente concorda que não está mais o presidente Temer está onde está. Daqui a pouco ele vai substituir o Janot e vai escolher o próprio delegado, digamos assim, do crime dele. Então todos juntos com fora Temer e direta já. Nós temos que tirar o Temer já. Porque ele é o que significa de pior na política. Foi condutor de um golpe, comprou o que eles chamaram de impeachment. E não podemos aceitar que o Congresso Nacional substitua o povo brasileiro na sua soberania de eleger o próximo presidente da República e fazer uma constituinte exclusiva para uma reforma política. Bora Temer! Bora Temer! Direta já! Direta já! Direta já! Direta já! Direta já!